Bom dia povo, deitado aqui na cabine do caminhão né, viagem longa, não dormi direito, ainda estou com sono aqui, viagem muito longa e para dirigir assim para fora, quando o sono estiver pegando assim é bom parar e descansar um pouco né, parar e descansar para depois seguir viagem, de boa, estou com muito, muito, muito sono, muito sono, estou com muito, muito sono. Valeu galera, fiquem todos com Deus aí, um bom dia aí para vocês aí, um ótimo sábado e eu vou tomar mais um cochilo aqui, tirar mais um cochilo aqui, tá galera. Caminhão parado aqui na beira da estrada, eu descansando um pouco aqui, valeu, tamo junto, tamo junto, tamo junto, hoje e sempre. Um abraço para todos vocês aí, dormi mais um pouco aqui e depois, segui viagem, valeu. Ô galera aí, quem está gostando dos vídeos aí, pede desafio aí no canal, tá, pede desafio aí, se inscreve no canal e deixa like aí no vídeo aí, nos vídeos aí, para ajudar nós aí, ó. Aí, vocês vão curtindo aí, compartilhando o vídeo aí, deixando like, se inscreve no canal aí, ó. E é só zoeira aí, vamos tocar para frente o canal aí, valeu galera. Agora eu vou dormir, eu vou dormir, eu estou com sono, ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou com muito sono. Ai, meu Deus do céu, dor de cabeça. Ontem foi Natal, hoje é Ano Novo, não, sei lá. Falou galera, tamo junto, valeu. Vou dormir, vou dormir, estou aguentando mais não. E aí, vamos lá.